Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como Marcelo Toledo, fundador da Clivo. O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando em uma empresa que tinha duas, três pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300. E também quando eu fui trabalhar na Oi, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades, existe um plano diferente. E você como líder precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos extremos. Com o amigo hoje. Jô querido querubino espanhol. Fala, meu pelegrino filósofo. E aí, como é que você está? Você sabe que ele veio aqui, o pelegrino filósofo. Você está me dando o nome de um jovem... Pai do Anjo. Exatamente. Pai do Anjo é muito bom. Pai do Anjo Tintas, pô. Ele que criou o negócio todo. Cara, me conta isso. Você ontem foi numa sinfonia clássica aqui em São Paulo? Como é que foi isso, cara? Foi, foi um evento... Você mudou seu gosto musical? É, um pouco. Eu gosto de sinfonia e tal. Você gosta da diversidade? Foi um evento lá do Em Busca da Verdade, do Guilherme Freire, do Pedro Vital, do Gabriel Kanner, que eles fizeram, reuniram numa segunda-feira, 4 da tarde, 700 pessoas de terno, bem vestidos, para falar sobre busca e construção clássica, educação clássica. Super legal, cara. Significa que a busca da verdade tem que ir bem vestido. A verdade é bem vestida. Essa é a frase aqui para a gente. É a busca pelo belo sobre aquilo que realmente importa. Foi muito legal, cara. Um evento bacana, segunda-feira, lá na Sala São Paulo. Parabéns aí, Guilherme Freire, Gabriel Kanner, Pedro. Teremos, teremos aqui nesse podcast um nardom filósofo, um nardom intelectual, um nardom asterisk. E você, meu querido? Eu trabalhei mesmo. Eu vi que você também estava de terno ontem. O que aconteceu? Onde teve um jantar importantíssimo, a galeria dos notáveis. Foi jantar ou foi almoço? Foi almoço. Pela Moon Report. E aí, como é que foi? Parece até nome de filme, né? Foi legal, né? Foi legal, foi bacana. Pô, eu não consegui participar com você depois do podcast, né? Com o TK. Não, não é que você não conseguiu. Eu pedi para você não participar. Ah, desculpa. Obrigado. Não participei. É isso daí. Foi mal aí, galera. Primeiro episódio que eu não participei. Ele, na verdade, o Alfredo não aguenta mais eu aqui de co-host dele, que eu fico roubando. A gente é uma dupla, tipo, bad boy, bad boy. I'm gonna do, I'm gonna do, vai no tempo. You're bad boy, bad boy. Pô, eu tô maluco, irmão. Eu sou claramente o Will Smith e você aqui. Não, é o contrário, né? O engraçado é o outro. O engraçado é o outro. Eu sou o outro, então é o Will Smith, pô. Obrigado. Aquele sério é um playboy, pá, pum. Bom, deixa eu te falar. E aí, nosso convidado hoje? E você sabia que esse novo estúdio aqui, maravilhoso, foi feito pela Modale Cenografias? Caramba. A Modale Cenografias, uma empresa parceira do Grupo G4, maravilhosa, que preparou tudo isso aqui com muita tecnologia, materiais de alta qualidade e design de alta tecnologia. Na verdade, a Modale é a empresa de cenografia que faz todas as cenografias para a gente. Eles fazem desde o palco dos nossos produtos em comunidades, fazem as nossas formações presenciais. Qualquer evento que a gente faz, a Modale tá junto. Modale, muito obrigado. As áreas do escritório Instagramáveis. Então, se você tem um evento, um escritório, quer construir aí a sua identidade visual na sua arquitetura, procure a Modale Cenografias. Quem é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje, cara, ele foi fundador da BS Startups. Caralho. Associação Brasileira de Startups do Brasil. Ele é aquele cara engraçado lá, que eu sempre dou risada? É, ele é nosso amigo, cara, há sei lá quanto tempo. Acho que eu fui amigo dele antes de nascer. Porque ele é velho. Ele já tem uma idade, já tem uma idade. Não é aquele empreendedor. Se você que tá aí achando que startup remete a gente jovem, nova, não é o que vai acontecer aqui hoje. Remetia em 2008. Ele já era empreendedor serial. Porra, cara. Nessa época. É muito grande, bicho. Cara, ele já realizou mais de 150 palestras no Brasil, Estados Unidos e Angola. Caralho, até na Angola. Tem uns termos aqui de evento que ele já palestrou que eu não consigo nem falar para a nossa audiência. SXSW, TechCrunch. TechCrunch, Feira Nacional do Empreendedorismo de Angola, Startup Grand. Ele que montou o case, pô. Ele montou o case. Os maiores cases que a gente já teve nesse Brasil. De evento. Ele que fez esse evento de tecnologia, inovação, empreendedorismo. E super importante para o mercado e para o ecossistema de startups no Brasil. Algo que antes era pouco controlado, arrumado, organizado. Ele já organizou. Mas eu vou te falar, além de tudo isso, ele é CEO da Gama Academy, que hoje é uma empresa do grupo Anima, do Daniel Castanho, que tem episódio dele aí. A produção vai jogar o link depois na tela do episódio com o Daniel Castanho, que é um cara sensacional. Gravou um episódio com a gente. Incrível, indiscutivelmente um dos melhores da história do Extremos, lá no comecinho. Então, vamos botar o link aqui para vocês assistirem esse episódio com o Daniel Castanho, que é um cara da educação incrível. Ele hoje trabalha na educação focada, principalmente, em certificar técnica e comportamentalmente. Comportamento. Comportamento de profissionais para que eles tenham uma carreira melhor, mais bem sucedida. Bom, sem mais delongas, ele que carrega o nome da fundadora do Nubank, mas não tem nada a ver com o Nubank. Prima de estante. Se precisar pedir dinheiro para alguém, já sabe para quem ligar. Guilherme Junqueira, nosso brother, nosso irmão, participante do Fight Clubbers, o clube mais seleto, exclusivo, inacessível desse Brasil. Um beijo para o Horácio e para a Tati, que puxam essa agenda super legal de founders, de startups para poder trocar somente cagadas. Isso é muito legal, né? O slogan do nosso grupo, que a gente teve jantar ontem, é compartilhe somente cagadas. Então, a Vitória guarda para si as cagadas e você bota na mesa. Muito bom. Que aula. Ontem foi aula. Antes de começar, é importante dizer que tem um QR Code na tela aí, tá? No lado superior da tela vai ter um QR Code para você aproveitar o trial do G4 Skills, que é o nosso Waze da Educação, a plataforma que hoje treina mais de 35 mil colaboradores de empresas de diversos segmentos, para você acelerar o desenvolvimento das habilidades do seu time. Então, você que é nosso ouvinte, tem essa condição especial de 7 dias grátis, 200 horas de conteúdo para 10 colaboradores da sua empresa. Não perca essa oportunidade, lê aí o QR Code, link na bio também, para que vocês aproveitem. Eu vi que o QR Code não entrou. Maravilhoso. Então, vai ter link na descrição. Hoje já está abençoado, meus amigos. Está abençoado. Vai ter link na descrição. Se não tiver link na descrição, manda direct que você está ouvindo extremos no arroba G4 Educação e pede lá para você conhecer essa nossa solução que une tecnologia, conhecimento para desenvolvimento de pessoas. Bom, Guilherme Junqueira, qual foi o maior extremo da sua vida? O fato, o caso, o dia mais extremo que você considera na sua vida? Bom dia. Muito obrigado pelo convite, finalmente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que é muito bom recordar vocês falando. Eu estava contando aqui faz 10 anos, 12 anos que a gente se conhece e eu vi o G4 nascer com uma webcam lá naquela casa do Kansas. Exatamente lá. E saiu um pouquinho do pôquer, ia lá, gravava umas aulas e tudo mais e virou isso que virou. Então, é muito bom acompanhar os bastidores de tudo isso. E meu maior extremo, começa fácil assim? É desse jeito. Pô, meu maior extremo foi... Lembra que para ser bom e as pessoas continuarem assistindo o podcast e gerar corte, tem que ser um extremo realmente bom, bem contado. Mas fora isso, pode ficar à vontade. Não pode ser tragédia, né? Faz o podcast com a amiga, é muito bom. É muito bom. Não, não, pode ser tragédia. É tudo assim. Ontem, por exemplo, o convidado tomou 4 tiros. Meu Deus do céu. Então, assim, pensa o seguinte, se for ruim, for uma merda, nego, agora tá assistindo o podcast do Primo Rico, do Bruno Perini, do Joel Jota, de alguém. Já era, perdeu uma audiência. Então, por favor, faça um extremo. Se não tem nenhum extremo e teve uma vidinha pera com maçã, cria agora a porra de um extremo decente nessa porra. É isso que dá, gravar podcast com a amiga. Ó, meu maior extremo, eu acho que tem sempre um lado bom de tudo que acontece de ruim, né? Mas eu fiz um MBA pra quebrar uma empresa. E quebraram a minha primeira empresa, chamada Clique Bairro. Foi muito dolorido, porque eu acho que a gente não é treinado pra fracassar, né? Você chega em casa, você pergunta o quê pro seu filho? Como foi na escola? Foi tudo bem? Você não pergunta, e aí, quais foram as merdas, os perrengues, os bullying que você sofreu? A gente não cultua fracasso como aprendizado, né? E eu sempre tive uma aversão a esse tipo de fracasso, porque sempre quis a aprovação das pessoas. Aquele negócio de você querer ser aceito, ou de alguma forma não poder errar, porque alguém tá ali com expectativa. E ter quebrado a empresa dois anos depois, crescido pra caramba, faturado uma coisa que eu, um volume que eu não imaginava, com 21 anos, saí da Ambev, fundei uma empresa de marketing, de guias comerciais pra bairro, e distribuí pra uma galera fazer a economia local acontecer. Eu brinco que eu queria ser o Sebrae sem o dinheiro do Sebrae, né? Então, tentava ajudar os empreendedores locais. E aí, eu me lembro que quando a gente viu que tava indo muito mal, alta inadimplência, não tava conseguindo expandir, a gente errou muito com o mundo de tecnologia, tentando investir em coisas relacionadas à tecnologia, não existia e-commerce, e a gente já tentando ir pro mundo de e-commerce, o cliente, share up and take my money, queria pagar, queria ter as coisas e a gente não tinha o que entregar. Basicamente, pra estancar o sangue, muitas dívidas ali, eu na física saí com 50 mil reais de dívida, e fechamos a empresa. Porra, era dinheiro infinito, 21 anos, cara. 150 mil reais. É. 200. E com 21 anos, então o psicológico disso foi, eu continuei duas semanas indo pro escritório sem ninguém. E eu falava que eu tava indo trabalhar. Eu consegui falar com alguns dos meus amigos sobre o acontecido, mas dava uma floreada. Então, acho que o extremo pro empreendedor é quando você fracassa e você é solitário, você não tem ninguém pra compartilhar e ao mesmo tempo você não entende que aquele é um momento de aprendizado. Tirando isso como algo muito bom, por que eu falo que foi um MBA? Porque pensa você estudar 18 meses pra aprender como gerir pessoas, como gerir operações, como fazer marketing e vendas de uma maneira prática. Vai lá então, cria uma empresa e quebra ela depois de 18 meses. Talvez você vai aprender muito. Então, eu acho que hoje eu consigo ver isso, mas por muito tempo esse foi um extremo que me assombrou. Até eu tá tudo bem com isso, porque depois eu vivi outros vários extremos de vida empreendedora na gama, altos e baixos também, na vida pessoal. Então, acho que todo erro tem que ser levado em conta como um aprendizado. Qual foi o dia mais extremo da tua vida? O dia, eu quero o horário, o acontecimento. Cara, o meu primeiro burnout, o Amuri sempre me falou um negócio de não comemora investimento antes do VAR. Não comemora investimento antes do dinheiro estar na conta. E quando a gente tava levantando o Series A na gama, eu lembro de estar perto do Natal. Então, a gente tinha, sei lá, uns 270 mil de folha pra pagar no mês seguinte. Não tinha grana, mas o term sheet tava assinado. Então, tinha ali um prazo pra cair. E nisso, cabação de fundraising, não sabia ainda como lidar com os outros que eu tava conversando, vários fundos massos, venture capital. Eu fui meio que afunilando. E aí, quando eu tive um term sheet na mão, que é, pô, eu vou investir em você. É, 4 milhões. Eu neguei os outros. Daí, fechei as outras portas. E botei um all-in ali. E era um fundo de private que tava indo pra educação. Então, assim, não tava acostumado, talvez, assim. E aí, passa um tempinho, eu tô voltando pra casa, pegando a ponte estalhada, liga meu telefone. Então, Junqueira, eu sei que a gente combinou que o term sheet, ele estava dando a direção pra, se tudo estiver bem na due diligence, dar certo e cair a grana. Vocês foram aprovados com excelência na due diligence. O escritório e a auditoria acabou de mandar aqui o relatório e tal. Porém, a gente mudou os planos aqui do fundo e a iniciativa que a gente tá montando aqui vai consumir muito mais grana. E eu vou precisar da grana que eu ia botar na grana. Eu voltei pra casa, já era umas 9 e meia. Meus filhos já, eu só tinha um filho na época, o Salteo. Eles já estavam dormindo, eu fui pra cozinha, comecei a chorar, chorar, chorar. Aí, eu sei que minha esposa me acordou no outro dia, eu tava segurando minhas pernas, assim, igual um feto na cozinha. E fiquei dois dias fora do ar. Completamente fora do ar. Então, esse foi, pra mim, o pior dia da minha vida, porque eu voltei com aquela sensação de fracasso. A Rosi era CEO da Gama na época. Aí, eu cheguei no time, juntei só os diretores e tal. O time todo, naquela vibe e tal. E o fundador tem que fazer aquela cara, né? Blindado. E aí, eu cheguei e falei, gente, eu fracassei. Eu acho que a gente vai ter que fechar, vamos ter que encerrar. Ontem, eu recebi a ligação do fundo que tava comitado. A gente não tem grano pra pagar o mês seguinte. Não tem folha, enfim. E a gente vai ter que dar um jeito aí de como que a gente apaga a luz, fecha a porta. Ela pegou, eu usava uma mochilinha, assim, pra colocar meu Mac. Pegou, assim, socou-se no meu peito, assim, pom. Ela falou assim, ó. Você me ensinou uma coisa e agora eu vou te relembrar. Tá com dor de cabeça? Vende que passa. Vai fazer o que você sabe fazer de melhor. Vai vender. Porque não existe dinheiro mais barato que o dinheiro do seu cliente. Aí, eu olhei aquilo, assim, eu falei, caralho, ela tá acreditando mais de mim. Ela tá acreditando mais na gama do que eu mesmo. Peguei a malinha. Em dois dias voltei com um contrato de 500 mil reais da Accenture. Salvou. Peguei aquele contrato. Investidores, anjo, vocês são brother, né? Aqui, ó. Tenho um contrato que garante que a gente vai receber, só que tem o fluxo da empresa. Me faz uma antecipação de recebível. Te pago um jurinho aí. Porra, salvou. E é assim que você sai da porra dos seus dias extremos. Nesse dia, você lembra qual sentimento você sentiu? Cara, primeiro que eu sempre... Eu não curto o Batman. Porque o Batman tem um superpoder que é ser rico. E aí, eu sempre tive uma aversão, assim, de coisas muito fáceis na vida. Porque eu sempre tive que conquistar tudo de uma maneira muito difícil. Porra, eu não tive pai, filho de mãe solteiro. Vendeu Hermes, Natura, Avon, revistinha pra me criar. 14 anos eu tava lá trabalhando no Seasa. Carregando caixa de tomates folando aqui, escondido da minha mãe, pra ajudar ela a comprar remédio pra varizes dela. Então, eu sempre tive aquele negócio do... Do ter que ser difícil. E porque era tão difícil pra mim, eu julgava que... Quando pra outras pessoas eram fáceis, não tinha mérito. E eu tive que aprender a lidar com isso. E eu acho que esse sentimento número um que vem nesse dia, no ocorrido, é meio aquela indignação, um pouco de raiva, de que, porra, logo comigo, porque sempre comigo é mais difícil, porque sempre comigo... E aí, eu entendi, depois de muita terapia, né? Que isso é, basicamente, vitimismo, cara. Você tem que tomar pra si próprio, que você tem a rédea da sua vida e pronto. E esse sentimento, hoje, não faz parte mais dessa essência de ficar sempre ou achando que é comigo, ou achando que é... Me colocando num papel de vítima. Eu saí disso faz tempo e sou protagonista. Então, eu acho que é meio... É meio um mix de sentimento, mas eu diria que é essa indignação de por que comigo, por que comigo. Boa. E quando você fez a venda, qual foi o sentimento? Porra, aí é diferente, né? Eu nunca tinha tomado aquele champanhe, o... Viu, clicou. Aí, ganhei. Você veio. A galera chegou. O cara devendo a folha... O cara devendo a folha... Não, meu time. O cara devendo a folha... Faz lá vendo, o dinheiro ainda nem caiu, já tá tomando dívida. É o time da MC, isso aí é o time da MC. O cara faz a música, acha boa, fala... Foda-se, vou comprar uma Porsche. Cara. Pagou a champanhe com o dinheiro dos investidores. Mas a champanhe... A champanhe foi um presente. Na hora que a gente tava lá, closing de dois dias. O Julio, o Marco França, os sócios, o escritório dos advogados, Não, não tô falando na venda da empresa, tô falando na primeira venda. Não, pô, ele pensou que fosse da venda da empresa, pô. Ah, eu achei que ia da venda da empresa. Eu falei, acelerou? É, então, né? Acelerou. Deu pux, ganhei. Falei, quando você fez... Vendeu... Por isso que ele falou. Quando você fez a venda, paga de centros. A primeira venda foi cinco mil reais. Cara, sem dinheiro nenhum. Porra, pegando o contrato, antecipando com o investidor. O que você fez com a primeira venda? Tomei uma champanhe. Eu falei, porra, o que ele quer que pensa em dele na internet? O que ele quer que pensa em dele na internet? O que ele quer que pensa em dele na internet? Porra, né? O que ele quer que ele pensa em dele na internet? Porra, aí eu tava fudido, devendo a folha. O corte tinha que ser esse. Eu tava mal, devendo a folha e... Tudo pra acabar. Comprei o champanhe e chocolate. E aí eu fiz uma venda e resolvi comprar um Viglo pra tomar um champanhe, e talvez pela última vez de qualidade. Não. Morrei com estilo, né, caralho? Errei com estilo. Bicho, entendi que era a venda da empresa. Morrei com estilo, não. Morrei com estilo. Ó, pra você ter ideia, a primeira venda da Gama foi pro Rodrigo Cartacho. Cinco mil reais da Simpla. Foi o nosso primeiro cliente. Não, porra, não é a primeira venda. Eu devo estar... Não, você tá loucão. A venda da Accenture que salvou a empresa. Logo na sequência, então não é a primeira venda. A venda é a sequência. Não, a primeira venda é nesse momento. Você foi lá pra Accenture e, bum, vendeu. Como é que, cara, sentiu uma palavra. Orgulho pra caralho, porque é aquele momento que você... Aquele momento de ego, de falar, eu sou pica. Eu sou pica, é isso. E você saiu comemorando, dando soquinho no ar? Não, não. Eu saí desesperado, porque foi o nosso primeiro maior contrato naquele momento. Eu lembro. Então, porra, 500 pau, você não sabia muito... Tu não sabia nem como entregar. Como entregar, e aí você liga pra todo mundo. E deu muito certo. Não era a época em que você tava no Cubo? O precedente tava no Cubo. Não era? Eu lembro. Era a época em que a gente tinha se conhecido. É, você foi dar aula lá no E-Commerce Brasil. Não, a gente tava indo pro E-Commerce Brasil, lembra? É, eu tava virando o mantenedor da BS. É isso mesmo. Criou o plano de mantenedor da BS quando você começou a andar com o Baíta. Exato, exatamente. Baíta é grande inspirador, salve o Baíta. Tem que trazer ele aqui, bro. Só trazer. É uma lenda, cara. Esse é o cara do... O mercado de E-Commerce... Não, o cara criou o império do E-Commerce, porra. E a gente ocupou o mesmo escritório, fez uma baita de uma parceria na época, por causa do E-Masters, mais por causa do E-Commerce Brasil. Então, foi muito legal. Mas e a venda? Como é que foi? Da empresa ou da Accentra? Accenture, pô. Cara, Accenture, Totos, Havanade, própria Vetex, móvel e veio assim uma enxurrada depois. Parece que é aquele negócio, né? Tinha que acontecer aquilo, aquela coisa ruim, pra gente aprender a valorizar ainda mais o dinheiro do cliente, olhar oportunidades disfarçadas. Tinha um vendedor, cara, cantando a bola faz tempo. Ele falava, cara, a galera tá vindo aqui contratando de lote, um monte de programador, um monte de design, um monte de galera de marketing, vendas. E se a gente personalizar? Era basicamente fazer um white label, personalizar pra galera o que a gente já entregava, entregava super bem. E foi difícil olhar isso quando tá tudo bem. Mas quando tá mal, aí a gente achou a oportunidade, tirou o coelho da cartola. Ah, aí ele depois dali foi direto, né? Aí foi a virada de chave de vocês. A virada de chave, a gente tinha 100% da receita B2C. Nesse primeiro momento começam esses testes laboratórios, a gente já se posiciona como enterprise, entendendo que não ia rolar fazer pra pequenas empresas, o modelo que a gente entregava. Olhando plataforma, faz a virada de chave, cara, e B2B virou 50-50 logo no ano seguinte. A gente conhece o que a Gama faz. O que a Gama faz? Conta aí pra galera. Gama é uma escola de tecnologia, nasceu muito da minha experiência na ABS. Eu fui cofundador da ABS e sempre vi muitos dos desafios de acesso a capital, check, monte de fundo. Acesso a mercado, check. Acesso a conhecimento, check. Acesso a talentos, não check. Era o desafio mais difícil de todos os empreendedores. O cara tava fazendo o case em 2014, botei o Thales pra falar no palco antes do Laércio, da TOTS. E foi engraçado porque o Thales falou, não, você tem que pisar em concorrente. Ele tava na Easy Tax na época, pegou os panfletos da Colômbia e mostrou um vídeo xingando tudo. Eu tenho que matar a concorrente, pá, 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 pá. Aí o Laércio entra no palco. O Laércio entra no palco. O Laércio entra no palco. 2014. 2014, Thales Gomes. É muito bom. Ele tá tudo... Pô, eu tinha brifado tudo, Thales. Ô Thales, vai vir o Laércio depois, tá? E ele lá tava meio jet lag. Aí o Laércio entra no palco com toda aquela serenidade. Desculpados. Sério? Ai, sério. Ele falou assim, gente, muito bom estar aqui. Queria começar dizendo que concorrente é bom. Concorrente, temos que ficar perto. Não é bem assim. Não preciso de toda essa agressividade. Até porque um dia você pode comprá-lo. Depois deram risada lá no camarim, enfim. Então, toda essa experiência fazendo o case, cara. Que basicamente eu criei o case pra ser o TechCrash brasileiro. É, mas eu lembro dessa palestra do Thales. Eu lembro que eu tava começando o X-Tech na época. Foi icônico, assim, pro case. Porque a galera, o mundo startupeiro era ralé, porra. Era o mundo do cara, porra, programando de casa, indo pro Starbucks pra poder... Startup landing page. Não tinha nem Starbucks nessa época. Indo pra cafeteria pra poder trabalhar. Porra, era aquela coisa da raça, literalmente. Hoje, eu vejo um universo de startup quando eu vou nesses eventos. Nutella pra caralho. Nego, porra, tem nem investidor faz stand com adesivo, porra. Meus stand primeiros eram tudo de placa que tu colava e tirava. E meiava com outra empresa, lembra? Com outra empresa, com outras empresas. Com três, quatro, cinco, porra. Exatamente, também fazia isso. Fazia permuta do que não era meu, porra. Tá maluco. Era um mercado muito raiz, porra. O mercado que a gente viveu, que eu vim depois dele, eu sou da geração depois da dele, era um mercado muito raiz, porra. Quando eles chegaram, era tudo mato. Então, os caras eram tirados de maluco. E, porra, era aquilo ali. Roots. Quando eu cheguei, já não tinha mato. Era grama. Mato também não tinha estrutura. Pô, era uma loucura, irmão. O bom é que eu não vivi isso. Hoje em dia. O meu stand do Sebrae... Graças a Deus. Não era B2C. Ficava lá no meu canto, na minha toca, trabalhando com quem é um maluco. O meu stand do Sebrae, meu primeiro stand do Sebrae, era a baia do Sebrae. Aí botava um banner aqui, um banner aqui e uma TV no meio. Caralho. Esse era o meu stand. Era 320 o aluguel da TV. E aí, Gama? A hora que eu perguntei pro Eric Santos. Cara, o que o Casey, no ano que vem, precisa ter pra te ajudar? Você é a persona. Fundador da RD, vendeu pra Toto, quase 2 bi. Na época, tava lá crescendo, um fire, muito desafio de contratação. Lá é muito headcount-based, né? Tem que crescer com gente. E aí ele falou, cara, tá muito difícil encontrar talentos que acompanham nossa evolução de método, nossa evolução de tecnologia, nossa evolução de processo. Não tem na faculdade, não tem... Aí eu, porra, tive um insight aqui. Percebi que não dava pra criar isso dentro da própria ABS. Eu tava dando uma palestra em Los Angeles, Venture LA, representando a ABS. Soube que o cara da General Assembly ia estar nesse evento. Preparei o material de um dia pra outro, aquelas coisas de quantos helicópteros tem em São Paulo, o PIB, quantos alunos, lá lá lá. Fui apresentar pro cara, né? Rasgando aquele inglês, of course, man. Cheguei no cara, falei, eu quero levar a General Assembly pro Brasil. Porra, a General Assembly é uma escola fundada em 2011, colou nas demandas de empresas de tecnologia, pegou o vácuo da WeWork, não de WeWork, crescia, ele crescia, e foi vendido por 480 milhões de dólares, se não me engano. Caramba, que loucura. Falei, cara, eu vou ser essa empresa aí, mas eu vou ser country manager dela. Já tinha tido uma experiência anterior com uma empresa gringa. Peguei, fiz todo o pitch, o cara no final falou assim, é, se vocês tiverem realmente o interesse, vocês têm que garantir pra gente 15 milhões de dólares no primeiro ano. Assim como o governo da Coreia tá fazendo, então aí a gente tá indo pra lá, meio que pago. Se não, a gente talvez em 2025 pense Brasil como mercado-alvo. Caramba. Aí eu falei, porra, banho de água fria, né? Voltei no avião, puto. Falei, cara, era exatamente essa escola que resolveria o problema que o Eric me falou. Já que eu não vou ter a GA deles, General Assembly, eu vou criar minha GA, Gama Academy. E assim nasce a Gama com o propósito de transformação. Gama vem em 2016. Gama vem de raios Gama do Hulk de transformação. Não, a identidade visual da Gama é muito porrada. É, muito bom. A gente pensou... Porrada, de fato. É, exatamente. Aqui, desenvolvedor, design, marketing e vendas, os quatro dedinhos e soft skill é transversal porque precisa pra todos. Então aqui já nasce uma identidade branding baseada nas figurinhas, mas a gente não podia falar do Hulk, senão a gente paga royalties pro Stan Lee. E aí tem que, então, só incorporar. Então você entra ali como um nerdão Bruce Banner e você sai Hulk depois do raio Gama. E isso, pra gente, simbolizava a importância de você ter boas hard skills, mas também saber lidar com as soft skills como o Hulk. Às vezes não sabe lidar, né? E isso fez com que a gente voltasse, cara. Aí eu voltei meio puto de não conseguir trazer os caras e fui fazer a validação. Então a história da Gama é uma aulinha de como fazer todo o passo a passo que a gente aprende em livros de startups, até porque eu fiquei quase quatro anos na BS aprendendo muito isso, né? Tinha que compartilhar também, mas eu ainda não tinha meu case pra compartilhar. Então eu fui aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido, usar aqueles relacionamentos que eu tinha nutrido. E fazer a Gama do Zero foi uma aulinha de escadinha de investimento, porque foi desde o FFF, Anjo, Série A e M&A. Então não gabaritamos tudo ainda, porque faltou IPO. Tem o lado da validação, porque eu fui pra oito estados, conversei com 32 empreendedores, eu fui lá no Vinícius Rueda, lá em Joinville, fui em Floripa, fui em BH, e eu perguntava pros caras, qual é o talento que você não encontra? Quais são as habilidades que tá difícil encontrar? E aí eu transformei um job description em uma emenda educacional. E essa foi a maior sacada da Gama. Eu tinha várias pessoas que, no mercado inteiro, queriam trabalhar em startups, mas não tinham as habilidades. Então faltava essa preparação e a gente criou um programa com uma metodologia educacional extremamente disruptiva, inovadora, pra aquele momento ainda muito diferente, somado com um modelo de negócio porrada, que conseguiu ir fazendo B2C com B2B, uma maquininha, que é basicamente o nosso flywheel lá de B2C, B2B, um retroalimentava o outro e essas máquinas diminuíam o car, que aumentava a nossa LTV. Então isso sempre foi muito bom ali dentro da Gama e a gente focou em quatro carreiras no começo. Eu vou formar o melhor programador, designer, profissional de marketing e vendas, vou empregar esse cara e aí, primeiro ano, a gente já bate 95% de empregabilidade. De cada 10 pessoas que se formavam, 9 já eram empregados em 30 dias. Porra, validado. Entra no segundo ano e, porra, vamos então expandir isso. Começamos a tentar pegar outra senioridade, porque a gente já era bom no junior, no entry level. Vamos também formar o gerente, vamos formar o coordenador. Pô, fizemos, mas é outro business. Vocês sabem disso. Formar o cara que é mais exigente, que ele paga mais, que, porra... Ah, não é mais exigente, mas é que ele tem mais noção do que ele precisa e o que ele tem que dar resultado no curto prazo. E fazer do jeito que a gente estava fazendo para o outro tinha que ser mudado. Então eram duas operações que naquele momento a gente não tinha estrutura, complexidade, cara. Aí é o momento de desligar essa unidade de negócio, tomar decisão difícil, desliga algumas pessoas e foca no que isso é bom. E aí foi isso. Focar no que a gente sempre foi bom e hoje são 50 mil alunos já formados pela Gama. Hoje 80% dessas pessoas são empregadas. No mercado digital a gente tem talentos e cases espalhados em todas as empresas. Dos dois últimos anos para cá, a gente vem migrando muito dessa entrega para empresas tradicionais que estão fazendo transformação, aceleração digital, grandes bancos e tudo mais. Então hoje 800 clientes da Gama e a gente tem um orgulho imenso de trabalhar com um grande propósito que é a educação. E empregabilidade. E empregabilidade. Isso é um negócio super legal. A gente aqui no G4 quando a gente começou a gente também focou muito nesse propósito de empregabilidade. Mas do outro lado, na outra ponta. Exato. Que é ajudar o empreendedor brasileiro a melhorar a empresa dele, crescer mais, ganhar mais eficiência. consequentemente ele vai ter mais lucro, se ele está crescendo com mais lucro, basicamente o que ele vai ter que fazer, ele não é bobo, ele vai reinvestir na empresa. E reinvestir na empresa, ele vai ter que entregar mais empregos, vai criar mais empregos. Então a gente trabalha nessa outra ponta. E a gente tem medido isso já faz bastante tempo, inclusive esse ano no começo do ano, todo ano a gente faz esse marco. Então a gente contabiliza a cada três meses, faz pesquisas dentro da nossa base para ver o quanto de empregos novos foram gerados através dos nossos alunos. Em maio eu acho que foi, a gente foi lá para os Estados Unidos, anunciou lá na NASA. No aniversário do G4 a gente atualiza em Nova York. E foram 350 mil pessoas, 350 mil novos empregos gerados através dos nossos alunos. Então, cara, o nosso grande sonho é criar um milhão de novos empregos até o fim da década, até 2030. Eu acredito que a gente trabalha muito unido, um em cada ponta. a gente aqui criando emprego e você do outro lado capacitando as pessoas para poder entrar em melhores empregos. Cara, sensacional. E desde o começo a gente mirou grande. Em 2016, todo mundo chamava para falar sobre propósitos, sobre esse be-rag da gama que era muito forte. Cara, eu vou transformar a vida de um milhão de pessoas através da educação. Só que diferente do emprego que é um impacto pontual e termina ali na carteira de trabalho, a educação, e quando a gente entrega algo que muda a vida a curto prazo dele, o conhecimento é longo prazo. E hoje a gente tem uma métrica, a gente foi acelerado pela Endeavor e aprendeu para caramba sobre negócios de impacto. E existe ali um delta change gigantesco nas pessoas. Quando você tira ela do zero e joga ela para o dois, você tem um impacto legal. Mas quando você tira ela do menos dois e joga ela para o dois também. Então você tem ali um avanço muito maior, uma aceleração muito maior. Então imagina um motoboy que veio fazer curso na Gama, ele passou na terceira tentativa no nosso processo seletivo que passava só 4% das pessoas que se inscreviam. Ele fez a nossa formação, ele ganhava mil e duzentos reais, morava no Capão Redondo, tinha um filho ainda, agora ele tem dois, e esse cara foi trabalhar na Natura. Esse cara hoje deve estar ganhando de seis a oito mil reais, André. Ele um dia me liga e essa é a parte foda de trabalhar com educação. Junqueira, como que está seu sábado? Aí eu... Pô, estou de boa, irmão. Estou em casa aqui, Deli. Queria te convidar para vir aqui na comunidade do Capão, que eu estou formando 15 meninos, que eu tirei do tráfego de drogas, que era um aviãozinho, e eu estou ensinando programação para essa galera agora. Queria que você viesse dar um papo aqui sobre carreira, sobre futuro, sobre perspectiva, que a galera já perdeu a chance. A perspectiva do cara é subir ali naquele organograma do crime. E aí, quando você vê um cara que ele foi o motoboy, que virou um puta programador, mudou a vida da família dele inteira, imagina quanto... Como é difícil você sair de mil e duzentos reais hoje? 5% da população brasileira ganha mais de três mil reais. É, três mil reais. Cara, olha a desigualdade. Só tem uma coisa que consegue mudar isso. Educação, emprego e empreendedorismo. Os três E's mais poderosos que existem no mundo. E é o meu mantra aqui. É o meu mantra. Cara, não dá pra fazer nada se você não tiver educação. E empreendedorismo vai gerar os empregos que vai retroalimentar essa máquina. E isso é poderosíssimo. E por isso que eu me orgulho. Cara, eu podia ficar aqui falando com o Lucas, que largou a faculdade de engenharia de química na Federal de Minas. Entrou como estagiário lá do Israel e é sócio da Melius no IPO. Fez uma porrada de grana. Um menino que abandonou a faculdade, foi trabalhar e hoje é empreendedor e é CEO de uma das empresas lá do grupo da Melius. Aluno, cara. Tava lá, na trincheira aprendendo junto com a gente. E assim, pensa que desses cases, eles vão fazer outros cases. Então o efeito colateral é que esses 50 mil alunos já fizeram vezes cinco cada um. E é esse um milhão de talentos que a Gama quer transformar. Porque não é, ela não para ali, né? Eu não quero ter um milhão de alunos, né? Porque tem grupo educacional que já tem, mas isso aí considera aluno como commodity, é soja, é volume. Foda-se. Tô nem aí pra entrega. E hoje o mercado educacional tá mudando, todo mundo acordou, cara. Esse mundo de fórmula, o mundo de tração, marketing digital, funil que só olha a entrada e depois o check-out tá nem aí pro aluno, tá com os dias contados, cara. Porque agora o foco é a entrega. Você tem que de fato olhar pra esse aluno e olhar a aprendizagem como algo diferente, como algo que esquece pedagogia, que é o jeito que a gente aprendeu na escola, é o jeito de ensinar criança. Junta agora andragogia com eutagogia, andragogia e ensinar adulto. Adulto tem coisa pra compartilhar, o que vocês fazem aqui, você troca com todo mundo que tá ali, porque o cara tem, a história dele e conecta os pontos. E a eutagogia é ensinar esse cara a aprender a aprender, que é a coisa que ninguém fez com a gente quando a gente era criança. Tô fazendo um mestrado agora pra, cara, focar na cabeça e como que a gente ensina, ensina mais rápido essas pessoas, porque de fato, por que que isso tá sendo ignorado, né? Aí agora que você vira pai, você fala, porra, é difícil realmente ensinar, é difícil realmente educar. Então imagina se a gente tem uma revolução da educação e aí essa revolução da educação gera novos empreendedores e esses novos empreendedores geram mais emprego. E esse 5% que ganha 3 mil reais, acima de 3 mil reais, pode ser muita gente, pode ser muito maior. Então, acho que esse é um desafio que eu levo pra mim como propósito de vida. deixa eu te fazer uma pergunta, você vindo da educação e é um desafio que a gente hoje tem aqui no G4, a gente vê isso muito na hora da aplicação do G4 Skills, que é como uma empresa ali, como um líder, como um CEO, né? Gente é uma peça da companhia que não fica embaixo da RH, tem que ficar embaixo do CEO, acho que o Tales e o Blod estavam falando sobre isso, por questões de cultura, por questões de perfil, de talento, de ritmo, de tudo. Eu queria te perguntar, o que você faria, o que você acha que as melhores práticas pra quem tá ouvindo a gente e não tem uma estrutura ou um plano de educação pro time bom deveria se preocupar, deveria olhar, deveria fazer pra realmente, porque assim, não adianta o cara contratar o G4 Skills se ele não fizer um onboard com a empresa, se ele não apresentar o programa pro time, se ele não criar um programa de incentivo, se ele não tiver um programa de desafio ali com o time, se ele não tiver mentorias, debates sobre o conteúdo que tá lá e a maioria dos empresários médios brasileiros, pequenos, eles acham que ah, vou contratar a ferramenta e meu time vai treinar, ah, eu tô dando conhecimento, ah, eu tô fazendo uma convenção, ah, eu falo, e cara, treino é sobre repetição, é sobre aprender a fazer, é igual academia, fazer o exercício certo, no ritmo certo, com o peso certo, vai te gerar um resultado muito maior, vai funcionar muito mais, então, muita gente acaba fazendo academia e não tendo resultado, porque tá fazendo ou com o peso errado, aí não tá colocando o esforço necessário, e por aí vai, então, é um conjunto de coisas pra que realmente a tua empresa se torne uma plataforma de educação pro teu time, e a gente hoje investe muito nesse desafio de educar os nossos alunos, não é só comprar conteúdo, não é só dar acesso a conhecimento, cara, é toda uma dinâmica aonde a tua empresa passa a ser uma plataforma de formação dessas pessoas, dando acesso a conhecimento, treinando, fazendo tudo, e eu acredito e falo há alguns anos, porque eu vivi dessa geração de RD, Vetex, que é a mesma geração, é food, etc, que as empresas que conseguiram raipar, vamos chamar assim, essa década, foram empresas que se transformaram em empresas de educação, ou seja, foram empresas que elas tinham uma pauta de educação e treinamento de liderança, de líderes, de talento absurda, era quantidade de pessoas olhando praquilo, quantidade de... É o que o Blois ontem falou, o show do iFood lá no Fight Club, cara, estudar é trabalho, é parte do trabalho, então o cara tá num curso, o cara tá se preparando, o cara... É parte do trabalho dele, ele está trabalhando aquilo ali, porque aquilo ali vai aumentar o resultado dele, vai aumentar como ele aplica o esforço dele e o resultado que vem. e aí eu queria que você desse essa dica de, cara, como transformar sua empresa numa plataforma de educação para o seu time. Então, eu sempre acreditei nisso, pra transformar uma empresa em uma escola dentro e fora, eu acho que isso é mais importante, porque fora você educa seus clientes, dentro você educa seus colaboradores. Seus colaboradores entregando mais e aprendendo mais a fazer melhor ciência, eficácia, seus resultados vão ser maiores. E é engraçado que se eu aprendo mais, meu passe vale mais como colaborador. Se meu passe vale mais, eu vou ganhar mais. Então, deveria ser um senso comum que todo mundo deveria aprender, praticar, ter os resultados e conseguir crescer. E do outro lado, a empresa deveria investir cada vez mais, porque se esse cara aprende, ele vai crescer. Alfredo, tem um grande dilema. Escadaria se lava melhor de cima pra baixo. E se o CEO não toma uma decisão de eu vou fazer a minha empresa ter uma cultura de aprendizagem, eu não vou conseguir apoio que seja o melhor RH do Netflix naquela empresa. Não vai conseguir fazer, escadaria se lava de cima pra baixo. Então, isso começa com a tomada de decisão do gestor. Gestor tomou essa decisão, RH também tem que ter o mindset de que ele mudou faz tempo. O RH é bom pra caramba, porque virou, gestão de pessoas estratégicas dentro da companhia. E pra eu ter isso, eu tenho que sair do RH transicional, contrata, demite, pro RH estratégico. Eu penso e conduzo. Então, isso é muito diferente do que a gente vê, infelizmente, na grande maioria da empresa. Como você acha que a universidade corporativa, que é muito conhecida como universidade do fingimento, de um finge que ensina e outro finge que aprende, todas as métricas estão completamente erradas e guiando pra algumas coisas baseadas em esforço e não em resultado. Então, quando você mede quantas horas a pessoa está assistindo, quantos certificados ele está emitindo, você nada mais está dizendo que eles estão fazendo prova. Igualzinho a gente não concorda com prova na escola. Porque você está medindo um monte de gente que é bom em decoreba. Agora, se eu trago para o ambiente corporativo, o que eu tenho que medir? Você quer desenvolver um cara de SEO do seu time. Você não vai pagar um curso para esse cara e pura e simplesmente dizer, tcheque, parabéns universidade corporativa, mais uma pessoa terminou um curso de SEO. Não. Assim que terminar esse curso de SEO, você vai ter que transmitir esse conhecimento para o seu time. Com buca. Porra, a Danbev, uma das coisas que eu mais levo de todos os aprendizados com o professor Falcone foi, você tem que compartilhar o que você aprende, porque é o jeito que fixa e você retroalimenta aquele aprendizado com os insights de outras pessoas. Depois, você tem que ter um projeto para essa pessoa aplicar. Esse projeto tem que ser prático. E aí, eu lembro do Dieguinho me falando, pô, eu contratei aquela menina sua de marketing digital, coloquei ela para ranquear, a palavra era marketing de conteúdo no primeiro lugar do Google e falei para ela que ela tinha 30 dias e ela ganhava 500 reais se ela conseguisse. recompensa, incentivo, deadline, accountability, porque tem alguém para ser entregue. Então, eu diria, Alfredo, que se as pessoas entenderem que vem de cima para baixo, que o RH não é transicional, ele é estratégico, ele tem que estar onde toma a decisão, não tem que receber a decisão para executar. E terceiro, que a gente mudar um pouco os parâmetros de esforço para resultado, o jogo muda. O jogo muda. Metodologia da gama se baseia em dois grandes blocos. eu preciso montar um ambiente de aprendizagem e depois inserir um formato educacional. É como se fosse um campo de futebol e as regras do campo, porque em um campo gramado joga beisebol, joga futebol americano, dá para jogar várias coisas, então cada um tem umas regras. Esse conjunto de regras é o que a gente chama de formato educacional. Então, se eu quero criar um ambiente foda, Alfredo, G4 Skills vai ser ferramenta, vai ser meio e não fim e não a terceirização do sucesso do meu colaborador está em eu assinar, entregar para o colaborador e ficar esperando ele assistir, ele engajar, ele compartilhar, ele executar e aí com a execução vem o sucesso ou fracasso e com isso vem o aprendizado. Você está terceirizando tudo e ele não quer isso. Aprendizado tem que ser convite, não obrigação. aprendizado tem que ser uma coisa que a pessoa enxerga antes do líder que ela precisa e por isso que você vê que as pessoas mais outliers recordem da sua memória quando você liderou pessoas que você precisou empurrar. São essas as pessoas que cresceram? Não. Foram as que você precisou segurar porque a pessoa já ia e às vezes estava sem foco, ela precisa de mentoria. Só que o RH acostumou a olhar jargões e regrinhas 70, 20, 10 a maior falácia do mundo de RH, do mundo de treinamento e desenvolvimento. 70% do meu aprendizado é baseado no ongoing, no dia a dia. 20% é baseado em coach, ou seja, treinamento, feedback, one on one do seu líder. 10% é treinamento formal, aulinha, curso. Sabe por que que é uma falácia? O Lasgo lá do Google fez uma pesquisa, diretor global de RH do Google. Ele falou assim, se a gente conseguisse mensurar esses 70%, está ótimo. Agora isso aí é só um jeito da empresa terceirizar que ele está aprendendo fazendo no dia a dia. Só que o colaborador não está vendo que ao abrir uma ferramenta de e-mail marketing, ele testar, ele aprendeu tal, foi fazendo de maneira intuitiva, ele está aprendendo e ali deu check numa nova skill, destravou algo nele. E é muito fácil só terceirizar. Então a gente tem que assumir esse protagonismo para fazer isso acontecer. E aí a dica que fica é se funcionar para vocês, criem um ambiente e um formato. Ambiente simulado, ibersivo e baseado em problemas. Você tem que ter menos tempo, de maneira mais intensa com as pessoas e que elas tenham algo a entregar. E de preferência que seja um problema a resolver. Porque você não vai desenvolver só aquela hard skill que é a isca. Você vai fazer com que a soft skill seja a proporção para ela resolver. Então criado o ambiente, que é o que a gente sempre fez na gama, eu agora preciso das regras do jogo. E as regras do jogo precisam só de quatro coisas. O formato educacional que funciona é baseado em pessoas, no plural, com a mesma motivação intrínseca, tem o mesmo objetivo de entregar. Que geram umas nas outras accountability, senso de corresponsabilização, durante um determinado tempo. Então, exemplo clássico, vocês foram dar aula lá na gama, no dia do Alfredo estava com um PBL, Project Based Learning ou Problem Based Learning, que os alunos, cada um recebia uma marca das empresas contratantes, um era Max Milhas, outro era Simpla, outro era Rock Content. E aí, eles tinham que criar um blog do zero e gerar mil leads em uma semana. Eu tenho Dev, eu tenho Design, eu tenho profissional de Marketing e Vendas. Stack completa ali, eu tenho uma Squad, a galera gerou 5.500 leads em uma semana num projeto do Mercado Livre. Sabe o que que eles fizeram? Um blog pra ajudar o vendedor a vender mais no Mercado Livre. Alunos de 20 e poucos anos fazendo mais que muito time de marketing faz, porque eles estavam num ambiente imersivo, todo mundo, durante cinco semanas, porrada, esquece sua vida, agora foca, vai doer, melhor sangrar aqui, melhor suar aqui do que sangrar no mercado. A galera tava com um simulado, ou seja, eu finjo que eu sou o Mercado Livre, eu finjo que eu sou o Mercado Livre, não usava a marca deles, mas eu usava a marca, o canal, é como o Melhores Destinos, é um blog da CVC. Então, é um outro tema, mas uma maquininha que retroalimenta a outra, Content Market. a gente conseguiu fazer com que a galera fizesse esse projeto de uma maneira que gera uma competição saudável e tem uma accountability em grupo ali, mas que entre eles, todas as pessoas queriam gerar mil leads, então é um cobrando o outro, a hora que o designer não entregava, ligava pra ele, um quebrava o galho e a pessoa ficava com aquele senso de responsabilidade igualzinho na academia. Você marca com alguém na academia pra ir todo dia, você vai muito mais na academia do que se você for sozinho, pura e simplesmente por uma regrinha básica, uma professora de Stanford fez um trabalho sobre isso com o Orlando Bloom na época, que criou um jornalzinho na faculdade, na escola, e ele conta essa história que gerou pra ele esse senso de responsabilidade. Então, isso, cara, muda o jogo, tenta pensar de maneira criativa, o empresário que tá ouvindo a gente, como que você pode aplicar isso dentro da sua empresa. Na época que o Nardom foi lá, eles tinham que fazer um evento e aí cada um tinha uma marca novamente e aí eles tinham que pegar a persona dessa marca e criar um evento pra entregar palestra, conteúdo pra eles e o foco era gerar mil reais em uma semana. Chuta o recorde. Dez mil? Quinze mil reais alunos com patrocínio geraram e conseguiram um youtuber ainda pra fazer um post lá na faixa e o evento lotou. Conseguiram auditório de graça, conseguiram tudo. evento desenvolve as pessoas. A galera começa a ter senso crítico, ter uma noção de problem solving ali gigante. Então, esses são os desafios que a gente fazia na gama, por isso que a gama é o que é. Porque a gente, é muito mais difícil fazer isso. Pensa você criar um projeto que entregue um objeto de aprendizagem pra um dev, pra um designer, pra uma pessoa de marketing, vendas, mas que cada um se desenvolva na sua hard skill. Eles, eles tretem no coletivo pra desenvolver as suas soft skills, porque é no conflito que você vê realmente se a pessoa tem empatia, se a pessoa sabe trabalhar em equipe, se ela lida sobre a pressão. Por isso que era fácil contratar depois na gama. Porque você já via quem era farofa, fumaça e quem era realmente de verdade. E agora vamos falar como que foi a venda pra ânima. Agora sim o champanhe. Como é que foi esse momento? Por que você decidiu vender? Cara, não decidi. É, isso que é engraçado. Eu acho que as coisas acontecem de uma maneira que é importante você estar preparado sempre que aconteça e você nutrir relacionamentos sem que você tenha necessariamente um objetivo de curto prazo. Meu relacionamento com a ânima vem desde 2018. A gente já se conhecia, já trocava ideia, já admirava Daniel Castanho, o Bueno, o Escobar. Então já trocava e eles acompanhavam. E eu vi eles tentando fazer algumas iniciativas de educação em tecnologia e sempre ali focado no dia a dia gama. Quando a gente fez o Series A em 2019 pra 20, a gente estava acabando acabando de realizar, implementar, setar um plano de expansão pra 10 cidades, ia ser presencial, ter escritório e tudo mais. A gente estava operando em Curitiba e em São Paulo veio a pandemia. A gente virou a chavinha, juro. Rosi, né? Era. É, uma das. Mas eu acho que o que virou a nossa chavinha foi, cara, agora não dá pra fazer mais o presencial. A gente já estava no 70-30, assim, era 30% online, 70% presencial. Tinha um negócio que a gente achava que não ia dar pra ter essa mesma entrega e tal. E tivemos que se virar porque não dava mais. E aí a pandemia fez com que a gente antecipasse muito do que a gente ia fazer de conteúdo online, reestruturar toda a nossa operação presencial e fez a gente crescer 300%. E quando você cresce 300%, irmão, é bucha de todos os lados, cano estourado pra tudo quanto é lado. Então, levei pro meu board no final do ano, acho que em novembro, dezembro, falei, ó, crescendo pra caramba, gerando muita grana, vamos pra esse e esse caminho, definir uma estratégia, vamos postergar a nova rodada, porque a gente tinha se programado pra captar de novo em 18 meses. Já tinha uma porrada de investidor massa, o Amuri, o Diamant, Camila Farano, Júlio De Angeli, Fábio Pova, tinha uma galera ali que ajudou muito a gente a pensar estrategicamente nas rodadas. Então, era pra ir pro game VC. E aí, távamos lá, agora, ganhando um pouquinho mais de tempo, então vamos deixar pra agosto essa rodada. Mariano, do nada, fala pra Lala, quero um call com o Junqueira. Mariano da Vitex. Tem da Vitex. Porra, a gente tinha acabado de entregar o Tetris, lembra? 75 mil alunos online, pau pra todo lado, assim, plataforma, cara, uma baita de uma entrega, criamos o High-Wing Coders lá com a Vitex, aí eu falei assim, porra, ele deve estar puto, deve ter acontecido alguma coisa. E ele, pura e simplesmente, plantou um Inception na minha cabeça, que era o Inception do M&A. Mariano sendo Mariano. Junqueira, você já pensou em vender a gama? Caralho, eu tava preparado, tinha um script, assim, de todas as justificativas de tudo que aconteceu, tudo que a gente iria fazer ainda dos programas, tal, achei que era isso que ele queria falar. Não. bicho, você pode ser o Netflix corporativo, você pode ter um caminho aqui, você pode ter um caminho ali e tal, a gente tá pensando, tava com a escola do e-commerce, aí eu falei, porra, nunca tinha pensado nisso, Mariano, pô, dá um tempo pra pensar, né? E, e assim foi, e, incrivelmente, destravou ali, uma sequência de, pings ali, que eu comecei a receber, e no total, foram 16 NDAs, explícitos de aquisição da Gama, sejam de clientes, sejam de empresas. Mas você incitou isso. Não, não, então começou, tipo, comecei a pensar com isso, aí levei pro board, aí o board, vamos ouvir, vamos ouvir, porque captar a gente já tinha dito que ia espaçar um pouquinho, porque estávamos bem, e tinha muita coisa pra arrumar, pra depois achar a alavanca de 30, 40 milhões de, de, de aplicabilidade de recursos. Então começou, porra, um assédio massa de empresas de educação, com aquelas conversas de aquisição rápida, empresas de tecnologia, empresas que eram clientes ou não, e outros grupos que vêm contratar uma máquina de talentos como algo estratégico pra fazer upgrade do seu valuation. Então, isso foi muito massa. E aí, dentro dessas conversas, a gente trouxe o Julian, o Marco, pra fazer toda a nossa assessoria, então eles trabalharam muito menos no finding, de achar o comprador, porque já tinha, o que eu não sabia era negociar, o que é melhor, porra, tava um caminho aqui, é uma avenida muito legal, outro, eu acho que é mais grana, mas depois, não sei o quanto eu vou aguentar, e aí assim foi, afunilando até a gente ter os quatro term sheets na mesa, e dentro dos quatro term sheets, eu acho que era algo muito, pra mim, assim, muito óbvio que eu queria a Anima, e por conta de cultura, por conta de pessoas, por conta da visão estratégica de educação e educação de qualidade, hoje das listadas é a mais hypada em termos de NPS, em termos de nota do MEC e tudo mais, então tinha uma filosofia de qualidade, entendendo uma máquina de sinergias ali, pô, os caras tinham 330 mil alunos, 300 mil alunos, hoje tá com 400 mil alunos, uma empresa listada a bolsa, então eu sabia que eu ia aprender muito, e foi o motivo de ter escolhido a Anima, e foi sensacional, porque foi um processo de seis meses, mais ou menos, óbvio que é desafiador você estar dentro de uma mesa como essa, o Julian fazia muito o papel do Bad Cop, ele sempre trouxe pra mim, ele falou assim, quando tiver alguma coisa comercial, sou eu que vou resolver as partes difíceis, quando tiver jurídico, é o nosso escritório de advogados, e quando tiver as coisas boas, é você que resolve, porque no day one, o dia depois, é você que vai ser o meu sócio, o sócio das empresas, então foi um processo que eu considero de muito aprendizado, e que hoje traz muito do que a gente tá vivendo hoje, do crescimento, e tudo mais, e quando que foi a venda no fim do dia? 2021, dia 7 do 7 de 2021, e como que foi estruturada a venda, você pode comentar um pouco, o que foi aberto, o que não foi? Foi um modelo de Path to Control, hoje, a Anima já é majoritária, com classes de ações diferentes, ordinária e preferencial, e ali dentro de uma tese, de um plano que a gente construiu, então foi muito fair, porque a gente já tinha, a gente pode falar de valores, já tinha, não posso, mas existem, eu sei quanto foi, só tô perguntando, que a galera tá curiosa, foi bastante dinheiro, exato, então, quase nove dígitos de transação, acho que de fato é algo relevante, tem um, calma aí, deixa eu fazer um ponto, um caminho pela frente, milhão, dez, quase cem, e dentro de um modelo onde existe um burnout do empreendedor, existe saída de anjos, então, acho que foi legal ali pra todo mundo, e uma das coisas que eu fiz bastante foi tentar conciliar todos esses mundos, dar valor pra todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, entender a grande importância desse meu novo sócio a partir de agora, e também casar com os planos de futuro que fariam sentido pra mim de ir lá pro, pro topo. Dois anos já? Dois anos já. Dois anos e meio. Como é que tem sido esses dois anos pós fusão? É um MBA todos os dias, acho que é muito legal você viver os bastidores do que é ser uma empresa listada, ter desafios de sinergia gigantescos, tanto no B2C quanto no B2B, e entender também, cara, que nós somos o jet ski, o yacht, do lado do... Do navio. Do navio. Então, toda a nossa velocidade, aprendizado, cultura, agilidade com automação, processo, é o que a gente tenta levar pra lá e compartilhar. E do outro lado, toda a estrutura, o Dica falou que eu podia usar VTex, podia usar Salesforce, podia usar ERP gigante, você vê que você tem toda uma estrutura ali e que te ajuda demais pra você não ter um custo gigante e ao mesmo tempo ter do outro lado uma complexidade grande de operação. Então, isso tudo tá sendo muito bom pra aprendizar. Virado. Cara, como que foi você lá na X-Tag com a VTex? Cara, o meu... O meu... A história é muito boa, porque eu começo a X-Tag que é Lia, muito inspirado na VTex. Conheço o Mariano e viro um grande fã dele, começo a acompanhar o trabalho da VTex. Aí vou num evento dele, falo com ele no final de uma palestra e a gente bate ali de energia. Aí ele me convida pra poder visitar a VTex e na época me faz uma proposta exclusiva de parceria pra revender VTex e parar de desenvolver a minha. E eu ia ser a primeira empresa do Brasil a vender VTex pra cliente pequeno. A gente tenta com três clientes, não dá muito certo e aí a gente tenta contato com eles pra poder ajustar a rota. Não rola muito engajamento da parte deles, porque eles estavam vivendo o hype do momento. E aí a gente, cara, corta a relação e segue o nosso desenvolvimento. Mas eu lembro que você comentou comigo, cara, que foi no primeiro encontro que você teve com ele que você falou um dia a gente vai ser sócio. Quanto que foi? Foi nesse primeiro encontro na palestra, porque realmente eu fiquei assim hipnotizado pelo cara. Ele é bom, cara. Ele é bom. Tem um episódio com ele foda aí, a gente vai botar o link pra vocês também assistirem, mas aí o que rolou? Pô, beleza. Aí, nessa visita na VTex, ele tinha me falado muitas ideias e a visão dele desse mercado de low-end, que ele chamava de low-end, mercado de pequenos pequenos varejistas. E eu lembro de ter ficado meio puto e aí conecta muito com o negócio que ele fala que o ego é um motor realmente na obsessão do empreendedor e ele é fundamental pro sucesso, principalmente quando você tá numa posição, vamos chamar de desprivilegiada. porque ele e o Sonsini, que era co-founder da VTex, foi a primeira aquisição da VTex lá no comecinho, no comecinho, falavam pra mim assim, é muito mais fácil a gente grande facilitar pro pequeno do que um pequeno conseguir concorrer com a gente. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí quando ele começou a cagar no bom e velho carioquês, a cagar na nossa cabeça de não, porra, responder o e-mail, de não mandar mensagem, de não falar com a gente, a gente tentando fazer a parceria dar certo, aí, meu irmão, eu lembro da noite que eu tava com o Ricardo, peguei o PPT, o Ricardo Oliveira é meu sócio, peguei o PTT, deletei, falei, foda-se, vamos fazer essa porra, vamos fazer o nosso e vamos, porra, fazer dar certo. E aí dali começou uma obsessão, um ego gigante, falar, mano, eu vou foder esses caras. Então meio que sempre foi um alvo, sacou? Acho que todo mundo que me conheceu nessa época sabia que era um alvo mesmo, assim. Eu mirei um alvo. E foi muito louco, porque passaram-se seis meses. O próprio nome, né? Seis meses e um ano. Era a M Shop antes de eu conhecer a Vtex. Aí quando eu conheci a Vtex, eu mudei pra Xtech, porque as pessoas confundiam quando eu tava falando no telefone. E na época tinha muita venda pelo telefone, de prospecção e tal. E aí, cara, eu lembro que passou um ano, a gente tava ali ainda no sofrimento de produto. Eles anunciaram a aquisição por 10 milhões da loja integrada. Nossa. Aí, meu irmão, esquece. Aí virou igual o filme do rock. Aí eu colhei no vidrozinho a cara do Mariano, colhei no vidrozinho a cara do Adriano, voltei e falei, agora eu vou arrebentar esses malucos. Eu só paro quando eu, no mínimo, der muita dor de cabeça pra eles. E aí comecei aquela velha, aquele velho e bom jeito de vender na força bruta. Ligava pros clientes dos caras, ia pra cima dos clientes do caras, e mandava email dos clientes do cara. Irmão, eu fui a pedra no sapato, vou olhar até pra câmera pra dar o corte. Eu fui a pedra no sapato do Adriano, da loja integrada. Meu irmão. Os caras pegavam stands no evento, eu pegava do lado. Os caras anunciavam numa revista, eu comprava a próxima página. Eu literalmente fiz a estratégia do Tubarão, a estratégia do Bob, sabe como é que é? Do Bob and King. O McDonald's abre, faz estudo de mercado, ele abre do lado. Eu basicamente colhei nos caras, e aí o que aconteceu? No terceiro ano, a gente tava como uma marca considerada no mercado. Então a cada 10 concorrências, a gente era tipo top 5 opção. Então todo mundo que queria abrir um e-commerce no Brasil, considerava ir abrir na X-Tech Commerce. Então a gente começou a atender Santander, toda a maquininha GetNet que era vendida na época que começaram a vender maquininha, ela pela gente. Então a gente começou Grand Cru, a gente começou a atender alguns clientes que saíam do nosso radar de startup ali, de criar sua loja online. Começamos a atender empresas. Criamos, obviamente, um time de outbound para atender esses caras, começamos a posicionar marca, fazer parceria com rede de agência. Aqui eu me inspirei muito no Eric, na RD, na época que tinha pivotado o modelo de embalde de conteúdo para a agência, para a distribuição. E aí comecei a crescer muito aqui a distribuição por agência, que era a distribuição da Vetex na época com a Nubia. Perfeito. E aí a gente se conectou e começamos a estar mais próximo. Então ali rolou uma aproximação da nossa história. Então eu comecei a ter alguém falando da gente dentro da Vetex. E aí no terceiro ano, eu lembro que veio PagSeguro, Cielo, Mercado Livre. Mercado Livre foi o primeiro que veio na época, a primeira term sheet, M&A, e-mail de pô, vamos sentar para conversar, mostrar. Foi Mercado Livre, Mazola, que depois foi para a Local Web. E comecei a trocar essas conversas e não veio Vetex. Me aproximei da Rakuten, me aproximei de um, me aproximei do outro. E aí, cara, eu lembro do que aconteceu assim, que foi foda. Eu terceirizava meu Ads, meu Google Ads na época. Lá vem. E a agência, que eu não vou falar o nome, lá vem, lá vem. Ela errou sem querer. Sem querer. Totalmente sem querer. Você terceirizava mesmo. E ela fez um anúncio assim, na época a Vetex era 80 mil para abrir e a gente custava 59 reais por mês. Óbvio que era outro produto que custava 80 mil reais. E aí a gente fez um anúncio, porque o nome era muito parecido, acho que o cara que digitava lá se confundiu, Vetex a partir de 59 reais por mês. E aí tinha lead pra caramba, cara. É muita gente curiosa. É claro, né? De 80 mil para 59 por mês. E aí, é. Sem querer querendo. E aí, porra, eu recebi um e-mail do Mariano falando, e aí, meu rei? Elegante. Elegante. Tem visto bastante. Tenho visto bastante falar de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Temos que atualizar o papo. OBS. Pede para o seu time de marketing tirar esse anúncio. Meu time de marketing falou que estão rodando anúncios com a palavra Vetex. Acredito que foi um equívoco. Eu respondi, pô, claro, Mari. Pô, que saudade aí. Quanto tempo que a gente não troca ideia. Foi um equívoco aqui. Deixa eu ver. A gente até está rodando anúncio com a agência aqui. Deixa eu falar com a agência aqui que acho que a galera errou. A galera errou. A galera errou aqui. Deu bom. O nome é muito parecido. Tu falou, não, tal. Eu falei, pô, mas quanto ao papo, vamos sim, cara. Vamos jantar em São Paulo. Vamos, pô, só marcar. E aí, cara, vim para São Paulo e a gente foi no Japão. Vocês não entenderam a estratégia desse moleque para chamar atenção, galera. Que loucura, cara. Você é muito gênio. Cada dia que passa eu fico mais pressionado com você, cara. Puta que eu parei. Ainda bem que você tinha uma agência ruim. Ainda bem, cara. E agência, hein? Eu acho que era errado. Equivocado. Acontece, né? Nome muito parecido. Totalmente plausível a confusão ali. Enfim. E aí, eu mandei, falei, vamos tomar e a gente foi numa pizza e foi muito engraçado esse dia que o Mariano, porra, sempre, nessa época ele tinha fama de atrasado. Hoje, depois que ele morou em Londres, ele é pontual. Mas nessa época ele é meio enrolado, de atrasado. E aí, não deu outra, né? Ele me deu um chá de cadeira de 40 minutos. Só que eu cheguei na pizzaria e ele marcou 19 horas perto do escritório da Vetex em São Paulo. E aí, eu cheguei na pizzaria e a pizzaria não tinha ninguém. Aí, eu falei, caralho, mano. Será que ele fechou o restaurante para a gente conversar? Será que é assim que acontece quando compram tua empresa? E não chegava ninguém. E não chegava ninguém. E quando ele chegou, Você vai com aquele teu cabelo, assim. Quando ele chegou, ainda não tinha ninguém no restaurante. Eu falei, cara, que animal, né? Parada de filme mesmo. Que loucura. Aí, quando a gente estava já acabando de comer, chegou vários casais para comer. Eu falei, porra, me enganei o tempo todo. Mas a gente chegou, olhamos dele já meio assim. Ele, pô, e aí? Como é que está? Tal, pô, pô, pô. Me conta aí. Eu falei, pô, fizemos isso, fizemos aquilo. Pô, esse aqui é o nosso produto. Estão olhando para a Shopify. Estão olhando para isso, tá? Pá, pá, pá. Pô, a gente criou essa comunidade no Facebook que está bombando. Aí ele me contou da loja integrada. Aí eu falei, pô, a gente é muito concorrente. Ele falou, é, eu sei. Quando eu falei que estava tendo um jantar com você, não foi muito bem visto isso lá na empresa, não. E tal. Pá, 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 pá. Aí, porra, ele me deu várias ideias, irmão. Ele foi muito assim... O jeito dele, ele me deu várias direções. Tu, pô, olha para isso aqui, olha para isso aqui, olha para aquilo ali. Porra, acho que a gente está indo para... E na época, a Vitex estava realmente investindo muito na América Latina. Ele falou, porra, alguém de low-end vai ter que preencher, só tem a nuvem e tal, pá, pá, pá. Aí trocou uma puta ideia. Porra, eu saí de lá e já falei, Ricardo, coloca o site em português, inglês e espanhol. Aí o Ricardo, pô, mas por quê? Falei, só para marketing mesmo. Já vamos se posicionar em inglês, em espanhol para ver se tem demanda e para virar para os nossos clientes no Brasil e falar, não, a gente é... Internacional, pô. Tá maluco? E aí, cara, começamos... Eu chamo isso de marketing de percepção, né? Então, eu comecei a criar percepções positivas do nosso negócio, aonde eu não estava ali mentindo, de certa forma. Eu não chegava e falava isso, né? Eu simplesmente... Você antecipava a verdade. Eu antecipava a verdade. Então, eu estava ali já me posicionando para onde eu queria ir. Então, eu vou falar para vocês, galera. Isso foi uma coisa, uma estratégia que eu, Alfredo, usava muito. O que eu fazia? Eu declarava... Eu declarava no meu site... Eu declarava no meu site o que a gente ia ter. Então, eu botava no meu site próximos recursos. O Mariano chama isso de declaração pública. Então, eu fazia declarações públicas da X-Tech o tempo inteiro. Pô, próximos recursos. Esse aqui... Só não fazia de cliente. Próximos clientes. O que é isso? Mas próximos recursos. Porra, aí, pô, estamos indo... Eu lembro que, na época, eu contratei correspondente. Eu vi essa parada na televisão, na Globo News, que tinha um correspondente Globo News em Nova York e tal, que era um repórter que ficava lá gravando. Aí, eu contratei correspondente no Vale do Silício, que era o momento, assim, em Nova York. E aí, eu olhava para onde a Vetex estava meio que indo com o escritório. E aonde a Vetex e o escritório, eu criava um correspondente. Na verdade, era um freela que produzia um conteúdo uma vez por semana daquele país. Então, a gente era muito bom de criar essa percepção. A gente sempre foi muito marqueteiro, vamos dizer assim, falando. E aí, o Mariano falou para caramba. Cara, quando o Mariano falou, ele falou assim, quantos anos você está? Eu falei 30. Ele falou, cara, é mais ou menos nessa fase que a gente fez as aquisições. É uma idade muito boa das pessoas se juntarem de maturidade a gente para que o M&A dê certo. E, cara, deu linha. E aí, eu me lembro dele nesse dia... Não, eu me lembro dele mandando uma mensagem e depois falando, cara, muito bom papo. Parabéns, pô, continua. Vamos se falando. Vai me mantendo informado. E não se esquece de, pô, se aproximar do Adriano. Porque isso seria super importante para a coisa evoluir. Eu conversei com o Ricardo, conversei com o Jordão. O Jordão era meio contra. O Ricardo era muito a favor. O Ricardo admirava muito a Vetex em termos de produto. Eu olhava naquele momento que eu já tinha passado em Black Friday. Eu olhava naquele momento esse jogo pegando dinheiro e sendo o CEO que eu não me sentia pronto para jogar. E aí, eu falei, cara, vou botar oxigênio nessa transação aqui. Vou gastar tempo com isso. Me aproximei do Adriano. Criei todo um storytelling, uma narrativa para me aproximar dele. Peguei um determinado evento. Fui lá falar com ele. Falei, pô, mano. Acho que a gente tem que acabar... Era realmente a parada tensa, assim. De ter uma roda, cinco pessoas. Eu cumprimentava duas. Pulava ele, cumprimentava duas. Falava mal em palestra, caralho. Chamava de frouxo. Era pesado. Usava o meu... Cara, era o recurso que eu tinha de chamar a atenção. Você lembrava do Thales lá na palestra do Casey? Foi mesmo. Amassa o seu concorrente. Foi mesmo. O Thales era referência para mim nessa época. Eu comecei a palestrar por causa dele e do Gustavo Caetano. E aí, passou um tempo, ficamos tudo bem. Mariana, em janeiro, me manda uma mensagem falando, ó, vou estar no Brasil dia 20 de janeiro. Eu lembro até hoje. Ele não veio. Mas eu vou estar no Brasil dia 20 de janeiro e, pô, queria trocar essa ideia com você. E aí, a gente vai jantar num japa. Ele cega de mala na data que ele chegou atrasado, acho que foi uma semana depois. E fala assim, cara, quanto você acha que vale a Xtech? E o Amuri tinha me falado assim, vale o quanto tu pensa. Na época. E aí, eu virei e falei, cara, acho que vale 18 milhões. Aí, hoje em dia, seria como se eu falasse que vale 100 milhões de reais. Aí, ele, porra, falou assim, é, mas, não é bem assim. Foi 16 isso. Foi 16. Aí, ele pegou e falou, pô, acho que não é assim e tal, vamos ver aí, pô, me explica. O racional. Aí, eu falei e tal, tinha um racional ali, mais ou menos. Ele falou, cara, então, a gente faz M&A dessa forma. O que eu vou fazer com você? Vamos falar de vida, hoje, de projeto, de vida. E, eu vou te mandar um documento, uma, como é que é? Letter of Tension. É, vou te mandar um, um, um documento nosso, de M&A, uma oferta, é, para você entender o modelo de como é que funcionam os nossos M&A. A gente só faz M&A igual. A gente não muda o M&A. Então, eu não posso te comprar, diferente do que eu comprei a loja integrada, diferente do que eu comprei a Primordia. Porque seria injusto com meus sócios. Falei, não, beleza, deixa eu ver e aí a gente tenta chegar. Beleza. Aí, ele me mandou, quando eu olhei aquilo, eu vi um milhão de reais em dinheiro e o resto de acordo com o que você vender e tal, e tal, Aí, eu já meio que falei, cara, porra, aí nem dá para a gente começar a conversar, porra, não dá para falar 18-1, aí eu já fui meio, meio, é, meio assim, aí ele, não, pô, te mandei para você ver como é que funciona e tal, vamos construindo. E aí, mano, foram literalmente 10 meses de muita, muita adrenalina, ansiedade, porque ele é um cara altamente estrategista, ele é um cara que sabe se comunicar com silêncio, ele falou isso no nosso podcast, né, ignorar é uma forma de conversar, de se comunicar, então ele usou muito isso comigo, isso me deixava mais angustiado, mais ansioso, eu lembro que até 3 meses, filho da puta, cara, era foda, era foda, te amo, Mariano, ele me tirava do eixo, ele me tirava do eixo, você está agoniado, querendo a resposta, travava, aí mandava 10 minutos antes, cara, infelizmente eu não vou conseguir, depois eu te mando outra data, e aí ele ia me dando um time, ele ia me dando um pace, assim, porque o que eu aprendi, eu aprendi muito no M&A, foi a maior escola que eu tive na vida, assim, o momento que eu mais me senti evoluindo como pessoa, eu entendi o jogo, sacou, eu demorei, mas eu entendi o jogo, então eu entendi que ele estava me colocando no ambiente dele, não no meu, então ele estava sempre que eu estava crescendo, ele falava, não, vamos jogar aqui, então ele estava controlando totalmente o meu emocional, para quê? para eu ficar angustiado, ficar ansioso, e na hora da condição eu falo, cara, eu preciso aceitar, porque senão ele vai ganhar mais 2 meses, mais 3 meses, e isso o pau comendo, quando foi, que loucura, uma semana antes do Vetex Day, ele me liga, ele me liga, vamos anunciar lá, colocou a data, colocou a parede na frente para fechar, e eu falando para o Ricardo, cara, ele vai me impressionar para o Vetex Day, porque o que vai acontecer, quando chegar perto do Vetex Day, ele vai falar assim, cara, vamos anunciar lá, temos que anunciar logo, e aí meu irmão, eu não vou ver pequenos termos, eu vou ficar naquela angústia aqui, de querer aproveitar essa oportunidade e tal, porque ele em janeiro, já tinha cantado a bola, que queria anunciar no Vetex Day, que é maio, não deu outra, só que aí eu já tinha pensado nisso, aí irmão, quando ele falou, eu falei, cara, não vai rolar, se a gente não conseguir se encontrar três vezes na semana, para entender, discutir as coisas, não vai rolar, aí a gente conseguiu, aí montamos o negócio, aí eu lembro, eu estava entrando para palestrar em Recife, ele tinha me feito a proposta, e eu virei para ele, eu lembro de eu falando, falando, irmão, eu entendo que você já fez com outros sócios, eu entendo tudo que você está me falando, se eu, Alfredo, não ganhar cinco milhões de reais de líquido, no mínimo, eu não vou fazer o deal. Agora. Não, falei, eu preciso ganhar cinco milhões de reais, de líquidos, se não, eu não vou fazer o deal. Eu tinha 70% da empresa, eu tinha 80%, mas 10% eu já tinha falado para ele, que eu distribuí entre os funcionários, desde o começo, então eu tinha 70%, eu falei, cara, então a matemática de como tu vai chegar nisso, tu pode, pô, fazer o que tu quiser, mas eu, Alfredo, a minha parte, 70%, tem que valer cinco milhões de reais na minha conta. Porque eu fui tentando simplificar as negociações, para sair de a por isso, por aquilo, por aquilo. e aí eu lembro que ele falou, tá, deixa eu falar aqui com o conselho e eu vou resolver isso. E aí ele me ligou, eu estava entrando numa palestra do Ciclo MPE em Recife, estava antes do palco assim, ele me ligou, eu saí, fui na área externa do evento, e era ele com estacionamento, aí ele falou assim, ó, pega um avião para São Paulo, vem para cá, para a gente assinar que foi aprovada no conselho. Mano, eu fiquei nervosaço, na época eu liguei para o Kepler, liguei para o Amuri, liguei para os meus sócios, para a minha mãe, para o meu pai, e me dei aquilo como, cara, fechou, essa história é boa. Falei, fechou. Não fecha até o VAR, até o VAR vai empreender. Fui para São Paulo, peguei o avião, fui para São Paulo, num êxtase assim, bizarro, êxtase era a palavra do sentimento daquele momento, um êxtase bizarro, e o filme na cabeça, e eu no avião, chorei no avião, emocionado sozinho, e pensando, caralho, mané, viagem para caralho, de ônibus, porra, que tesão, que porra, que irada, essa época eu pagava para palestrar. Falei, porra, que animal, mané, porra, que animal, que irado, tipo, muito feliz, muito feliz. Cheguei em São Paulo, ele não me recebeu, aí marcou um café da manhã na padaria, seis horas da manhã, estava tendo convenção da Vetex, aqui do lado, na rua da Cardoso de Melos, na padaria ali. Aí, eu fui para a padaria, sentamos na padaria, ele pegou um guardanapo, falou, pô, então, ficou combinado isso, 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 é isso, eu falei, pô, é isso, aí ele, beleza. Lili, pode fazer um stand da X-Tech no Vetex Day. Que da hora. Não dá, Mariano, não sei, eu só ouvia, não dá, Mariano, você está maluco, o evento é daqui a duas semanas, eu sei lá, não, dá um jeito, dá um jeito, vai, dá sim, dá sim, dá sim, pode botar, pode pegar qualquer área aí, dá um stand para ele, não importa, os custos, pode botar no do evento. Tá bom, obrigado, bicho. Ó, se prepara aí que Vetex Day, vocês vão ter um evento, vocês vão estar com o stand e tal, não sei o que lá, e aí agora vamos, vamos deixar os advogados tratarem da parada. Porra, ele falou, vamos lá para eu te apresentar para os sócios da Vetex. Fui para a convenção, ele me apresenta, fala, galera, Alfredo, os hashtag, acho que alguns de vocês conhecem, a galera já me conhecia, pô, beleza, ó, acabamos de, de chegar a um acordo aqui, a gente vai comprar eles e tal, então vou mandar sigilo, papapá, não sei o que lá, não pode falar para ninguém, papapá, eu fiquei lá um pouquinho, eles falaram de Vetex e tal, fui para o hotel, o Ricardo, o Jordão, caralho, moleque, porra do caralho, tal, maneiro. Depois desse dia, foram 10 meses. Até assinar tudo? Até que eu diria na minha conta. Cadê o Pix? Até assinar o contrato. Depois desse dia, foram 10 meses. Vai ser um dia melhor. Escuta, fizemos o stand de nada. Vai ser um dia melhor. Não, não é hoje, só não, só não. Termos jurídicos, vai e volta de advogados. O 14, que foi a venda, no final do dia, tinha o Ernaut. É isso. Mas o Ernaut virou dinheiro infinito também. Sim, sim, sim. Bastante dinheiro, infinito não, bastante dinheiro. Mas não posso ter o meu iate de 150 pés que eu sonho. Porque você não vendeu ainda. Mas, olha que coisa interessante. É só vender. Tá, mas se livra. É só vender. Vamos mudar o assunto. Essa história, essa história é muito importante. O Juqueira me ajudava na época, a gente trocava essa ideia. O que que acontecia? Então, lições que eu tive importantes. Quando aconteceu esse dia, eu falei pro Jordão, falei, cara, eu não entendo nada disso. Agora, vai virar um jogo de advogado. então, eu vou precisar, porque o Mariano era muito sagaz. Por que que ele fechou sem fazer do Dillies? Porque ele sabia que a empresa era pequena pra caralho. No final, era matemática. Era, meu irmão, cancela todos os teus custos, traz tua receita pra mim e cria os custos daqui. Então, ele sabia que era uma compra de passivo muito pequena. Então, não precisava ir muito a pôr menores. E aí, porra, pra ele falar, cara, fechou, tamo junto e tal. Era super de boa. E aí, começa do tipo, ah, o André lá, o Espolidoro, porra, agora a gente precisa passar pelas etapas. Aí, me mandam uma porra desse tamanho de documento, planilha, acesso e tal. Cara, aí eu lembro do André indo no Rio fazer essa reunião pra explicar os próximos passos, eu olhar aquilo ali e falar pro Jordão. Falei, galera, olha só, eu não vou conseguir ficar aqui no dia a dia fazendo reunião com todas as áreas que eu fazia, o papel do CEO. Todas as áreas, pô, vendo caixa, vendo financeiro. E na época, era eu, Jordão e Ricardo. Então, era eu, operações e produto. E daqui embaixo tinha coordenadores. Falei, cara, não vai rolar, galera. Então, o que eu vou fazer? Jordão, assume como CEO interino, toca a questão operacional, né, não disse CEO interino, era cara, assume a bucha e eu vou focar no M&A, porque isso vai me gerar muita ansiedade. Então, cara, eu vou precisar estar bem. E aí eu lembro que eu peguei a Bodytech em frente ao escritório e aí eu ia três vezes no dia da academia, mano. Eu emagreci pra cacete no dia. Tenso, tensão. Porra, o cara não respondia, o advogado sumia. Aí o advogado dele falava assim, estamos esperando a resposta do Mariano. Porra, quantidade de mensagens que eu recebi, e durante os dez meses, tiveram mais ou menos umas, uns cinco arranca-rabo de tipo, puta, vai esticar a corda e vai morrer. e uma semana pra assinatura, tudo pronto, papel, material imprimido. Impresso. Material impresso. Cara. Imprimido, sei lá. sem sacanagem. Troca tudo. 500 mil reais, nego, tentou me entubar ali numa cláusula, numa parada, de um jeito que era o seguinte, eles iam fazer a transferência da venda e os próximos 30 dias da empresa, eu tinha que pagar. Só que a empresa não tinha caixa. Então eu não tava tendo aquela coisa que M&A normalmente tem quando tem caixa, que a cara saca o caixa, distribui o caixa e a gente tal. Eu não tinha caixa. Então eu falei, cara, vocês não podem pensar nisso, vocês sabem o que vocês estavam me comprando a valor futuro. Pô, vocês sabem que eu sou bootstrap. Vocês não fazem... A gente tá há 10 meses falando. Vocês estão falando pra eu crescer. Vocês já me falaram, porra, não dá. Botou no stand e tudo. E aí eu falei. E no stand foi muito bom, porque ele não podia anunciar, os advogados não deixavam. O que ele fazia? Ele botou uma foto, eu, ele e Adriano, escrito, como é que é? Pasteria. Pasteria. Ele tava com essa mania. Bons tempos virão. Bons tempos virão. Como é que é esse inglês? Great times are coming. Great times are coming. Ele escreveu um post disso, que aí o Facebook caiu, o nego, ah, comprou, Alfredo com o Mariano, com o Adriano, agora a loja entrega de stack, aí virou uma parada maluca e tal. E eu aproveitando pra migrar, a nego da loja integrada pra mim. Blum, 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 blum. Fazendo a relação com a Adriana ali, que não tava indo bem. Na hora da gente sentar, na hora de fazer o deal, o Adriano foi o cara que foi super, falou, cara, eu tô cansado, acho que tu tem uma energia ferrada, acho que a gente se complementa, eu focar em produto, tu em operação. Esse era o plano. Na hora que o deal saiu da ideologia e foi pro papel, virou uma confusão. Que loucura. Então eu comecei a tentar entrar nas informações da loja integrada, ele não deixava, eu comecei a falar com o time, ele ficou puto, até a gente se tretar, e eu falar pro Mariano, eu falar, brother, essa parada de cocio ou não vai funcionar. E aí na época o Adriano acabou saindo. E aí quando eu cheguei já tava só o Breno, e aí a gente foi mais tranquilo. Mas... Animal, isso eu... Falando, eu fui recordando, e é como nada na vida é muito previsível e nada a gente tem muito controle, né? E por mais que às vezes a gente tá com todo aquele all-in da emoção, do closing, principalmente, você foi falando, eu fui lembrando, cara, teve umas idas e vindas que era assim, sabe o combinado era descombinado, o tempo era estendido muito mais do que... E assim, era uma pressão dos dois lados. E do que eu posso contar, fato relevante, é público e tal, no closing, no dia que a gente tava chegando em valores, planilha e tal, a gente conseguiu fazer algumas contrapropostas dentro da finaleira e aí quando chegou no número mágico e na minha cabeça era 32 milhões. quando chegou no número mágico 34 milhões por 55%, aí eu falei, porra, chegamos. Agora, eu meio que abaixei a guarda. E aí, nesse de baixar a guarda, você tem, porra, uma porrada de outras coisas que é o que você falou. É o earn-out, é o... as saídas secundárias, enfim, então, 34 milhões, 55%, entra a ânima como sócia e aí vamos fazer o closing embargo da imprensa. A Berê tava tomando conta de toda a assessoria de imprensa, o castanho é muito próximo da galera do Brasil Journal, enfim, valor econômico e tal, então ficou tudo combinado, vamos sair, vamos soltar, tal hora, e pra uma empresa listada na bolsa sempre tem que ser após o fechamento do mercado. e aí tava tudo certo e aí uma cláusula aconteceu lá que uma discussão entre os dois advogados não estavam chegando ao acordo, falando, não, mas isso aqui a gente tinha entendido A, tinha entendido B e lá, 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 e eu assim, cara, falta cinco minutos pra galera publicar e a gente não assinou. E aí, depois, quando chega a menina das assinaturas fala, é tudo com certificado digital, todos os seus investidores têm certificado digital? ó, eu vou ligar pro Diamant lá na casa dele, você tem certificado digital? Puta, e-CPF e tudo mais pra todo mundo conseguir assinar e aí, só, revelava após a assinatura. E aí, irmão, ninguém tinha esse troço, todo mundo teve que correr atrás, a matéria tava quase saindo, talvez até foi publicada e meio que despublicada, porque daí, contactando todo mundo, resumo, o que era pra sair num dia, um dia de closing que você fica lá das oito da manhã até as oito da noite e solta, aí comemora e todo mundo, não, não, step back, volta, passamos o segundo dia inteiro novamente pra discutir tanto aquela condição, as clausas e tudo mais e fazer as assinaturas. E aí, faltava uma assinatura pra poder publicar no mesmo dia e não vinha, não vinha essa assinatura e eu ligando pra um dos investidores e o cara não atendia e tal. Sei que a gente teve que pedir pra alguém do nosso time na casa dele, bater palma, chamar o cara, ele conseguia assinar e aí saiu de manhãzinha. Então você vê a matéria saindo no dia sete porque o closing foi no dia seis e aí saiu de manhã. E aquela ansiedade que é o que o Alfredo falou assim, cara, não é só pelo, puta, conseguir chegar nos termos e nos valores que eu queria, é o condicional de, você tá vivendo uma pressão tão grande ali e vivendo passar a sua história que na hora que você quer compartilhar é mais pra você dizer, gente, temos um novo caminho pela frente, temos uma nova parceria e check. Não, e é foda que você não pode contar pro time, aí nem todo time sabe, mas já fica aquela fofoca. Aí eu, pra fechar o... A gente contou, cara, a gente correu esse risco de fazer a live. No dia seis, tipo oito da noite, chamando todo time... Ah não, mas já assinaram, tô falando durante dez meses aí. É, mas faltava um investidor assinar. Eu lembro, cara, só pra fechar a história e a gente finalizar aqui o podcast, mas eu lembro que eu tava no shopping em Guatemi, do Alphaville, aí o André Espolidoro me ligou e falou, cara, consegui aqui, vamos assinar então. E a Vetex tinha a convenção de final de ano que ia acontecer em Itu, ali no hotel. É... E aí o Mariano falou, cara, a gente tem que assinar até amanhã, porque quinta-feira eu tenho que ir pro... pro... pro evento. É, se eu não me engano se chamava Vetex Connect. Não, não era Connect não. Enfim, era o evento de final de ano. É... Vetex Departner e... que a Nubic fazia. E aí, cara, ficou aquela coisa, meu irmão, de tem que assinar, tem que assinar, e os advogados nessa, de puta, mas falta isso, mandaram mudar aquilo, mas é melhor mexer nisso aqui, mas é a interpretação. Corta pro dia, eu cobrando os advogados desde segunda-feira. É... E aí, vamos assinar quando? tá pra marcado pra quarta, tá marcado pra quarta, tamo imprimindo, tá marcado pra quarta, deixa tua agenda pra quarta. quarta-feira, 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 eu vou pra lá. O que que acontece, bicho? Quarta-feira, a gente chega naquela cena icônica, escritório de advocacia, mesa gigante, papel infinito, espilha de papel, e tu vistando tudo, assinando tudo, e aquela emoção, e aquela coisa, de repente, o advogado fala assim, bom, agora a gente tá com tudo assinado, eles lá tão com tudo assinado, e aí, na troca dos papéis, e aí, galera, é muito louco, porque é literalmente assim mesmo, na troca dos papéis, faz a TED, então, a gente fica, todo mundo numa mesma sala, a TED vai entrar na tua conta, quando a TED entrar na tua conta, você, a gente vai dar os papéis pra eles, e eles vão dar os papéis pra gente. Eu falei, caralho, que cena de filme. E aí, cara, o que que acontece? Cai o pico. Não vai dar pra gente chegar em Campinas, a tempo de fazer a TED, então a gente vai ter que deixar pra segunda, depois do evento. aí eu falei, não, galera, e o Valverde, o Valverde, tinha me falado, dessa parada de, cara, sempre pode dar merda, tinha me dado uma, um medinho. Cara, eu falei, não, galera, porra, vamos de helicóptero, os advogados me olharam assim, como assim de helicóptero? Não, eu mando helicóptero pousar aqui no prédio agora, porra, eu arrumo helicóptero pra, levar a gente pra lá, porra. Tô rico? Aí os caras, aí os caras da Vetex viraram pra... Viu a diferença? Não, não precisa, tal, falei, não, não, galera, eu quero assinar isso hoje, galera, se a gente não assinar isso hoje, porra, não é bom. Por quê? Porque era outro evento que a gente ia oficializar a parada. Exato. Aí, meu irmão, chama, liga pro Andrezinho do Rio, Andrezinho, eu era do Rio, zero conheci em São Paulo, Andrezinho, me arruma helicóptero e tal, andrezinho, passo contato do Edu, pô, arrumei, vou te pegar no prédio tal, partiu o Blue Tree, prédio tal, os advogados, cara, a cena foi muito engraçada, tá vendo? O Ricardo Jordão só dava dois sócios, fui eu e o Ricardo, eles tiraram o Paroímpa, o Jordão tinha medo de helicóptero, então ele falou, puta, graças a Deus eu perdi, aí entrou os advogados, aí os advogados, tudo atrás apertadinho, eu na frente ali, eu tava com uma velha glicor na mão também, que eles tinham dado, o escritório de advocacia tinha dado pra, pra, pra me brindar o fechamento, aí, pô, nós vamos pra lá, e aí pousa no hotel, cara, aí foi uma cena, foi uma cena de filme que eu vivi, que não sai da minha cabeça, e aí pousa o helicóptero, já três seguranças no heliponto, aí eu pousa o helicóptero em cima do hotel, aí saio eu na frente, com uma champanhe na mão, seis advogados atrás, de terno, tem isso no vídeo, tem no YouTube isso, momento de sucesso, aí, seis advogados atrás, aí o cara vira pra mim e fala assim, senhor Alfredo, eu falo, sou eu, ele, vou te acompanhar até o quarto do senhor Mariano, aí a gente vai no corredor, aí eu lembro da cena, da gente passando assim, o cara do hotel, eu, o Ricardo, seis advogados de terno, com uma linha, com os papéis, aí eu lembro da gente passando no corredor, aí abrindo, alguém abrindo a porta do quarto assim, e vendo aquela cena, aí eu só lembro da cabeça, da pessoa assim, tá acontecendo alguma coisa, botando a cabeça pra fora do quarto, aí chega no quarto do Mariano, aí uma puta de uma suíte gigante, ele na antissala, os advogados da Vetex, aí vamos lá, sentamos, assinamos, ele super de boa, de bermuda, tranquilão, falou, porra, parabéns, bem-vindo e tal, não sei o que lá, papá, aí eu lembro que ele falou, agora você tem que fazer tudo de novo, de novo, e lá ele falou a frase, tudo que você fez pra chegar até aqui, não vai funcionar pra você, pro próximo nível, então porra, vai ser difícil, vai ser doloroso e tal, porra, fez o negócio assim, aí eu lembro, pra fechar a história, porra, aperta a mão, abraça e tal, falou pro cara, vamos fazer a foto oficial, aí porra, descemos, o fotógrafo da Vetex foi lá, fez uma foto no jardim do hotel, é, pra gente, pra gente poder anunciar, aí a gente foi pra recepção, eu pedi um hambúrguer, eu e o Ricardo, que a gente não tinha comido nada, e aí deu aquela aliviada, a gente falou, cara, tu morrendo de fome, pedi um hambúrguer e ficou, eu sentado, eu, o Ricardo, os nossos advogados, e os advogados da Vetex, e aí ficou nessa do, F5, 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 no celular, né, a gente pra cima, pra baixo, pra baixo, aí o cara, já deve ter caído, não, não caiu, já deve ter caído, não, não caiu, antes de eu ver o F5, eu vejo meu telefone tocando, era o Santander, aí eu atendo, a minha gerente, ela falou, oi Alfredo, tudo bem? Que saudade, aí eu só lembro de eu falando assim, oi o caralho, agora que eu tenho dinheiro, vocês vão me ligar, nem fudendo, bum, desliguei o telefone, os advogados morreram de rir, aí F5 e nada, eu virei pra advogado da Vetex, e falei assim, tu sabe voar, irmão? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque se essa porra não cair hoje, eu vou te jogar lá de cima, igual o filme do Pablo, que eu vi que é essa porra, isso tá de sacanagem, vocês estão brincando com o meu emoção, aí ficamos dando risada, lembro que eu tava na metade do hambúrguer assim, aí o advogado da Vetex, ele falou assim, faz de novo, aí eu fiz, aí eu só vi aquele númerozinho pequeno, o banco sumindo com o número e falando, quer ver? Porque por segurança fica assim, aí cara, eu lembro de meu irmão, sei lá o que aconteceu dentro de mim, não tenho palavras de acordo com a Sol, eu não tenho palavras pra descrever o que que é, o Ricardo chorou, eu fiquei emocionadaço, liguei pro meu pai e pra minha mãe, falei, ó, perrengue, a gente não passa mais não, deu certo aqui e tal, não sei o que lá, o meu pai ainda meio que sem entender, achava que eu tava de sacanagem, falava, juízo, 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 a minha mãe e meu filho, cuidado, minha filha, cuidado e tal, e aí cara, dali em diante, foi o anúncio no dia seguinte, aí prepararam uma porra, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, a Anúbia já me conheci, ano e super carinhosa, o Mariano também, cara, um irmão mais velho, pra não chamar ele de tão velho de pai, mas um, o cara mais especial, um dos caras mais especiais da minha vida, é, meu pai sabe disso, então não tem por que ter ciúmes, ele, eles fizeram um, um vídeo pra mim, quando me chamaram no palco, é, eu tinha que recuperar esse vídeo, eles me botaram numa cadeira, e falaram assim, cara, a gente quer saber quais são os sentimentos que você tem, quando você ouve essa música, e botaram, na verdade o fone em mim, a plateia de duas mil pessoas na frente, o fone em mim, e aí eram mensagens da minha mãe, do meu pai, dos meus sócios, dos meus funcionários, falando de ter trampado comigo e tal, no telão assim, e eu só ouvindo, mano, aí foi foda, aí eu desabei e tal, não sei o que lá, aí acabou, eu completamente desequilibrado emocionalmente, ele me vira e fala assim, tem alguma palavra? Aí na época, a Vetex tinha um slogan que era, eu sou o Vetex, aí eu peguei e falei só isso, falei, cara, não tem nada a dizer, só que agora eu sou o Vetex, e tal, você vai, é, tá, aí pô, o mercado recebeu super bem, aí pô, dali em diante foi muito trampo, aí tem outro podcast pra contar as histórias, da depressão pós-M&A, aí podia fazer um podcast, é você, só de contar as histórias, que irado, animal, vamos pro bate-bola? Vamos! Boa! Gui Junqueira, complete a frase, o mundo precisa de? Educação. O que você deixou de ser quando cresceu? É, medroso. O que você vai ser quando crescer? Rico você já é, só pra... É... Magro? Já sou também. Calma, eu dei paciência. Doze horas, doze horas. Pô, pô, vocês dois aí estão de parabéns, Você conheceu o nome da minha nutria ontem, né? Conheceu bem, lembra? Não. Da Ozen? Ah, Ozen. Tem o melhor agora, Ozen, pique. Monjaro. Ah, não conheço esse. Uma porra, esse é bom demais, irmão. Não tem colateral, não fica enjoado. É. Esse aí eu usei pro casamento. Se você tivesse... É barato, 1.500 dólares por mês. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesmo, o que você diria? É... Acredite mais nas pessoas que gostam de você e peça mais ajuda. Boa. Se você tivesse o superpoder pra resolver um problema do mundo, o que você resolveria? Não estalar de dedos. Eu faria pais melhores. Se o mundo tivesse mais pais ativos, paternidade, realmente fosse uma coisa boa. É... No Brasil, a gente teria muitos outros cases e cases de pessoas que fazem coisas incríveis. Fizeram um filme da sua vida e você tá entrando no cinema. Qual o momento que você ficaria mais ansioso, mais animado pra assistir? Puta, do nascimento dos meus filhos. E qual daria mais a aflição? Aflição? Acho que da vida ou dos segundos que eu não vivi ainda. Ou sei o que o futuro me reserva. O que você aprendeu em 2023 até agora? Neurociência é magnífico. O cérebro é só um comecinho do que a gente precisa aprender. E a inteligência artificial vai comer muitos negócios com farinha. e ninguém tá se preparando muito pra isso. Você quer deixar uma mensagem aqui pra galera pra gente fechar? Acho que... Meu velho mantra empreenda com execução e consistência tendo no meio do caminho muita paciência e resiliência. Muito bom. Pra te seguir? Arroba Gui Junqueira Guilherme Junqueira lá no LinkedIn. Então, tô compartilhando bastante conteúdo, ajudando outros empreendedores. Tô investindo em startups, fazendo board member, enfim, várias coisas legais aí nessa nova fase. Então, conhecer a Gama, arroba Gama Academy, arroba Anima Educação. Então, tamo aí nas redes sociais. Você? Arroba Alfredo Soares. Arroba Bruno.nardon. Arroba G4 Podcasts. Não esquece de avaliar. Não esquece de deixar a tua avaliação, comentário. Avaliar cinco estrelas, salvar o sininho pra receber a notificação. Seguir a gente lá no Instagram pra ver os melhores cortes. compartilhar pros seus amigos, que foi muito bom esse podcast. Muitas boas histórias aqui. Boas. Vai ficar tudo imprimido aí. Galera, valeu. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. Uh! Tchau. 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 Obrigado.